Música Todo final de semestre nós temos o Ressal de Entrega de Avaliação, que é o momento em que os alunos conseguem mostrar para o público exatamente o que eles trabalharam durante o semestre. Então, uma semana antes nós temos as provas, o Ressal para os professores, que é fechado apenas para os professores da Fundarte. Então, essa semana é aberta para os seus familiares, para o público em geral, poder acompanhar o trabalho que os alunos estão fazendo aqui. Você pode ter certeza Está acontecendo o Ressal da Classe de Canto, são dez músicas que não são todas que eles fizeram, a gente escolhe algumas para poder mostrar o trabalho. E hoje nós já tivemos o Recital de Trompete, vamos ter agora o de Canto, depois temos o de Violino. Então, é uma semana bem eclética, porque o público pode acompanhar diversos instrumentos até para conhecer, para futuramente inscrever seu filho ou seu familiar. Na terça-feira nós teremos Recital de Baixo Elétrico e Violoncelo, alunos do professor Diego Erêncio e do Josemir, Recital de Violino, alunos do professor Reine, Acordeon, alunos dos professores Adriano e Luciano. Na quarta-feira, dia 16, nós teremos um Recital de Piano da professora Sandra Roden, e logo após o Recital de Piano da professora Gisele. Então, no dia 17, nós teremos Recital de Sopros e Piano, que os professores Marcelo Piraíno e a Maria Benincá, professora de teclado, vão fazer o Recital juntos, Recital de Violão dos alunos do professor Tiago, Recital de Guitar dos alunos do professor Marcelo. No dia 18, nós teremos também o Recital Conjunto de Violão e Flauta do professor Eduardo Pastorini e da Fernanda Anders, e o Recital de Piano dos alunos do professor Raniele Schaeffer. Gostaria de convidar a comunidade, então, para assistir os recitais dos alunos, acompanhar o trabalho que a Fundarte faz ao longo de todo o ano. Música Música